Começando mais um Respondendo Comentários, hoje eu estou aqui com as presenças ilustres de Rodolfo Bueno e Mano Guedes. Fala malayko. No nosso vídeo Respondendo Comentários 3, o Juan Belliene comentou, vai uma pergunta, por que o nome do canal é Outra Pega? É porque a gente pega sua mãe. Você tem alguma explicação? Eu tenho, cara, porque... Ele sabe, cara. Eu sei, mas o que que sai, né? Tem, porque assim, quando um pega, o outro pega. Então é outra pegada no bagulho. E é assim, por que? E é por que, é por que, é por que, é por que mesmo. Quer que eu explique mesmo ou não? Pode explicar. É porque deriva da gíria é a outra pegada, que seria de uma maneira diferente, só que é abreviado e a outra pega. O Vitor Cell comentou, ensina esse cara a ler, pô, kkkkk. Eu acho que é eu no caso. É, ele não entendeu que ele está lendo um zelo ortográfico. Eu leio porque as pessoas escrevem errado. Vitor, só tem uma coisa a te dizer, tira o nome da minha cara. Vitor, eu quero é Wanda, que ela é delícia. Como assim? É a mãe dele. E a Raquelzinha de sempre, Raquel Amaral, falou, adoro a parte do trolan dos haters. A maioria das pessoas que vem xingar aqui no canal são analfabetos e eu me divirto muito com isso. Ela entendeu que as pessoas que escrevem errado, eu sou aquele que eu leio errado. Raquel, forte abraço. Beijo do Bolsonaro. E para de retweetar aqueles negócios de Justin Bieber, por favor. E de negócio de futebol daquele jogador. Quem é aquela outra ex-guerda lá? Mas pode retweetar. Retweeta nós, Raquel. Aquela gorda que cortava os pulsos. A Susan Boyer? A Demi Lovato. Ela é fã da Demi Lovato e do Justin Bieber. Mas pode ser fã, porque a Raquel é legal. A Raquel pode ser fã de quem ela quiser. Eu também acho. Mas daí tem de madrugada, porque eu estou dormindo. Padrão, trolando haters, também nos chiquititas. A Gabriele comentou simplesmente horrível. E não tem nada para ver sobre o perfil dela, além do fato de que ela é uma criança gorda e feia. Para, para. Não interessa que você é criança, você é feia. Então não vem comentar horrível. Olha para a sua cara antes. Pô, Gabriele. Mas é gordo, cara. Gordo tem que se ajudar nessa vida. Ah, sindicato dos gordos aqui, sem pronunciar. E também no trolando haters, no vídeo Alemanha vs Brasil, o Fábio Cesar comentou Bela porcaria. Aí eu entrei no canal dele para ver o que tinha. E aí ele postou um vídeo que é ele assistindo a novela, no momento que o Félix, lembra? Félix da novela? Beijou um gay lá, né? Que eu não sei. Aí a hora que beija, ele levanta e começa a comemorar. Viadão, viadão, viadão. A gente não tem nada contra o homossexual nessa vida. Por isso você pode ficar pã que você é um viadão. Viadão. Parabéns, viadão. Viadão do caralho. Viadão. Vai embora aquele quadro que vocês sempre estão despreparados e me decepcionam. As dicas de hoje. Começando por Rodolfo Bueno. Aliás, começa. Ele já tinha uma dica, lembra? Juan Guedes, você já tem uma dica. Eu tenho uma dica, cara. A minha dica eu esqueci. Mas é o seguinte. Se você tiver com 13 quilos de cocaína, nunca vá para a Indonésia. E você, Rodolfo Bueno, qual é a sua dica? Minha dica é assistir uma reação no Viva. Porque é quando uma reação era legal ainda. Pode assistir lá. Tem até a dona Vilma. E o quadro da imitação do Rodolfo Bueno. Mano Guedes, você quer sugerir algo? Já que sempre eu... Shaolin. Eu imite Shaolin, demorou. Não vou deixar... Belíssima imitação de Shaolin. Imitou. Para, dou. O abraço de hoje. Shaolin. Pro Shaolin, que espero que se recupere. É isso que ele mesmo possa me abraçar. Porque ele perdeu um braço, Shaolin. Não, ele vai se recuperar. Ele é muito bom. Eu acredito, Shaolin. Você é o único nordestino que representa. É, ele é bom mesmo, cara. E um abraço para a Vanessa, que comentou... Que eu lembro dos dois comentários. Era muito legal. Ela quer vir aqui um dia numa gravação. Bem que tem. Bem que tem muito. E é isso. Posso dar um abraço? Por favor. Um abraço para o Vitor Cosmo e para o Nath Loco. Desculpa, Nath. Você é um cara da hora. Nath é legal. Então é isso. Muito obrigado. E agora a gente está soltando um vídeo. Mudou os dias. Segunda, quarta e sexta. E curte nossa fanpage. Porque os making of vocês estão saindo lá. E aí você pode assistir os making of vocês e curtir. A fanpage está na descrição. E tenha um dia abençoado. Bez do gordo. Show.